35 reais 9, 7, 8, 9, 10 Resolvi estar preparado para a viagem Apareça ao local estacionário Pai, meu irmão, pega esse avião Você tem razão de correr assim Desse frio, mas beija o meu rio de janeiro Antes que um aventureiro lance em mão Pede perdão pela duração Dessa temporada, mas não diga nada É marcado no que a gente vai lembrar E por estar pesada, diz que eu vou levando Ver como é que anda aquela vida à toa E se puder me manda uma notícia boa Pai, meu irmão, pega esse avião Você tem razão de correr assim Nesse frio, mas beija o meu rio de janeiro Antes que um aventureiro lance em mão E aí, o que achou? É bom? Gostei Gostou? Deve medo? Deve medo? Deve medo, não? Eu tenho medo O momento é aquele... Demais Eu tenho que ver outra coisa Eu tenho que ver outra coisa Eu tenho que ver outra coisa É bom ter tudo que eu pegue Daquela vida à toa E se puder me manda uma notícia boa E meu irmão Pega esse avião Você tem razão Uma luz azul me guia Com a firmeza e os lampejos do farol E os recifes lá de cima Me avisam dos perigos de chegar Mirados, Reis e Ipanema Miracema e Itamaracá Pouco seguro, São Vicente Prações abertas e sempre a esperar Hoje em cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descubri novos e sete mares Na verdade eu quero Uma luz azul me guia Com a firmeza e os lampejos do farol E os recifes lá de cima Me avisam dos perigos de chegar Arrago Arrago, Reis e Ipanema Miracema e Itamaracá Pouco seguro, São Vicente Braços abertos e sempre a esperar Hoje em cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descubri novos e sete mares Pra pegar meu pé Vem, tudo certo aí? Tudo certo Tô com o seu vando A gente vai fazer um resíduo aqui desse café Porque merece, né? Não, pelo amor de Deus É dona Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vai, vai, vai Eu vou querer só um suquinho Não vou querer mais um pijão Vou até os cinco estrelas A arte do nosso almerino, né? Tostadinho O pão tostado Não dá pra comer não Não, mas eu derrubo o trago pra cá É porque ele é pretinho Eu como o pão, o trago pra... Eu acho que dá pra comer, viu? Eu não sei não Eu também não sei não Tá tudo bem, graças a Deus Depois eu passo pra você falar com ele Um, 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 um La, 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 li, la, la Hum, 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 hum Oh, 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 oh Carol, parabéns Muito obrigada Oi, tudo de bom pra você, viu? Saúde, paz, viu? Um abraço bem grande pra passar pro seu voo, viu? Tchau Carol Oi Muita felicidade pra você, muitos anos de vida E tudo de bom pra você, viu?